4 minutos, começa hoje uma ação de combate a dengue com fumacê aqui na região pantaneira, em Corubá e também em Ladar. Então atenção moradores, porque quem tem agora mais informações a respeito disso pra gente é o Raul Araújo, que chega ao vivo aqui no MS1. Oi Raul, bom dia pra você, suas informações, por favor. Oi Lucas, tudo bem? Bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa também. Bom, o município de Corumbá recebeu duas máquinas para o combate ao mosquito da dengue. A ação começa hoje, vai até a quarta-feira dessa semana. Segundo o cronograma, a ação vai ocorrer no bairro Guatós e também no bairro Nova Corumbá. Já em Ladário, também começa hoje, a partir das 5 horas da tarde, vai até as 9 da noite, vai passar pelas ruas dos bairros do município de Ladário. Será usado por lá o fumacê, que é um produto químico pulverizado nas casas dos moradores. Além disso, os agentes do Núcleo de Controle de Zoonoses vão fazer visitas às casas. O objetivo é encontrar criadouros do Aedes aegypti e dar orientações às pessoas sobre como evitar os focos do mosquito. A recomendação é manter sempre a caixa d'água fechada, encher de areia até a borda dos potes e dos vasos de planta e não deixar a água da chuva acumular em recipientes. A Secretaria de Saúde de Ladário informou que está com 50 notificações para casos positivos. Então, a ação do fumacê em Ladário começa hoje e vai até a próxima quinta-feira dessa semana, das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite, para combater focos de mosquito da dengue. Lucas. Tá certo, Raul. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta.